Em Monte Carmelo vem ocorrendo uma série de envenenamentos de animais. Vários foram encontrados por moradores da cidade. A pessoa coloca em algum ponto fixo esse veneno misturado com embutido, geralmente ou salsicha, presuntado, alguma coisa do tipo, e o animal vem e come. E como é um veneno que age muito rápido, a chance de a gente conseguir salvar esse animal está sendo quase que mínima, tanto que tem mais ou menos dois meses e meio que isso vem acontecendo. A gente já está calculando uma média de 25 animais mortos. E somando tudo, em geral, nós conseguimos salvar até hoje um. E mais o que a dona conseguiu acudiar há tempo também, que nem chegou a chamar a gente, mas jogou nas redes sociais. Nos materiais coletados por uma ONG que cuida destes animais, foram encontrados o chumbinho, um veneno bastante perigoso até para manuseio. A ação dele é muito rápida, principalmente quando entra em contato com mucosa estomacal e do sistema gastrointestinal. Por ser um veneno muito, ele é particulado, ele é um veneno muito cheio de pontinhos, então o que acontece? A absorção dele é bem rápida. Ele não é como um veneno grande que vai demorar um pouco mais para ser absorvido. Então, dependendo da quantidade que é ingerida, não dá chance nem para o socorro. A situação vem ficando cada vez pior, já que a pessoa autora desse crime passou a envenenar também animais dentro das residências. Nós recebemos uma denúncia de uma moradora aqui da região que os gatos dela foram envenenados. Eram cinco gatos. Agora, por que ele está fazendo isso? É uma coisa que eu me questiono muito, porque são animais indefesos. Esse de sábado mesmo, eu conversei com o dono dele, o dono dele era um filhote, era a paixão do dono, o dono é um senhor. A outra que estava junto com ele é um senhor também, que morava sozinho e que o cachorrinho veio à óbito. Então, não tem o porquê dessa pessoa estar fazendo isso e ainda jogar dentro de casa. Igual dessa mulher que faleceu mesmo, dessa senhora que faleceu, eles nem saíam. Então, para falar assim, às vezes é porque está incomodando, não, não é. Realmente, eu falo que eu considero uma pessoa, desculpa da palavra, mas louca, porque não tem o porquê fazer isso. A lei sanção, que ela prevê pena de 2 a 5 anos para maus tratos, lembrando, mais uma vez, que não existe mais fiança para a pessoa cometer os maus tratos ali, foi para a cadeia, não existe mais fiança, realmente é cadeia. Sobre os emerenamentos, nós estamos se investigando, tá? Está tendo toda uma investigação, a perícia está em cima, nós já colhemos materiais, já levamos para a perícia, está tendo todo esse processo de investigação. Assim que nós conseguimos chegar realmente numa conclusão, essa pessoa vai sim ser punida, vai sim ser presa, entrando nessa lei sanção.